Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos ao curso de Matemática para o concurso do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Eu sou o professor Thiago Machado e desde já já lhe peço que venha se inscrever em nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito, clicando neste botão. Venha também conhecer a nossa fanpage no Facebook, onde se encontra neste link e também esteja compartilhando no Facebook. Números fracionários. Os números fracionários representam a porção de um todo que foi dividido em partes iguais. Exemplo. Imagine que temos uma pizza com quatro pedaços. Logo temos a pizza inteira com quatro pedaços, onde a parte pintada representa um quarto. Então, a gente tem um de quatro partes. E a parte não pintada, três de quatro partes, ou seja, um, dois, três, de um todo de quatro partes. Logo, definimos que A sobre B, onde este cara aqui é o numerador e este cara aqui é o denominador. Frações. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número natural diferente de zero. Exemplo. Dois quintos. Multiplicando por quatro em cima e embaixo, nós temos dois vezes quatro, oito. Cinco vezes quatro, oito. Poderíamos multiplicar por dois, por cinco, qual número você desejasse. Ok? Simplificação de frações. Simplifica-se uma fração dividindo o numerador e o denominador por o mesmo número maior que um. Exemplo. Se eu tenho 24 sobre 36, simplificando por dois em cima e embaixo, lembrando que quando eu efetuo uma simplificação, eu não posso utilizar números diferentes, tanto no numerador quanto no denominador. Por quê? Porque não é possível isso, por definição. Se eu divido em cima por dois, embaixo também tem que ser dividido por dois. Logo, nós temos 24 dividido por dois, dá 12. 36 dividido por dois, dá 18. Simplificando ainda por dois, nós temos seis sobre nove. Agora, simplificando por três, nós encontramos dois sobre três. Mas também poderíamos fazer o seguinte, 24 e 36, existe um múltiplo comum entre eles. Quem é? É o 12. Então, eu faço 24 dividido por 12, dá 2. 36 dividido por 12, dá 3. Como eu descobri isso? Efetuando o MDC entre esses dois números. Dá a seguinte forma. Então, efetuando o MDC, aí teria o seguinte, 24 e 36, por 2 dá 12 e dá 18, por 2 dá 6 e dá 9, por 2 dá 3 e dá 9, dá 1 e dá 3, por 3 dá 1. Observe que esse número dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o MDC. Esse também dividiu os dois e esse aqui também dividiu os dois. Então, 2 vezes 2, vezes 3, é igual a 12. Foi o que nós utilizamos nessas duas questões. Operações com frações. Adição e subtração. Frações homogêneas adicionam-se ou subtraem-se os numeradores, conservando o denominador comum. Exemplo, eu tenho 4 sobre 20, mais 12 sobre 20, mais 3 sobre 20. Logo, nós temos 4 mais 12 mais 3, ou seja, nós conservamos o denominador e somamos o numerador. Então, 4 mais 12 mais 3, que é 19 sobre 20. B, 21 sobre 19 menos 2 sobre 19. Conserva-se o denominador e subtrae-se o numerador. 21 menos 2, encontramos 19 sobre 19, que no caso vai dar igual a 1 inteiro. No caso, 19 dividido por 19 é igual a 1. Frações heterogêneas. Transforma-se as frações em homogêneas, ou seja, basta reduzir ao mesmo denominador e resolver como no primeiro caso. Então, nós temos 2 terços mais 4 quartos menos 2 sextos. Efetuando o MMC, a gente encontra 12, pegando os denominadores e efetuando o MMC. Nós encontramos o número 12, que no caso é o mínimo múltiplo comum. Assim eu penso. Como aqui deu 12, que número que eu multiplico 3 para dar 12? O 4. Porque eu fiz assim, 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então, vezes 4. Se eu multipliquei aqui por 4, eu multiplico em cima por 4 também. Também 12 dividido por 4, que vai dar 3. Então, eu multiplico em cima e por baixo por 3. 12 dividido por 6, que dá 2. Então, eu multiplico em cima e embaixo por 2. Logo, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. E aqui vai dar tudo 12. Então, o denominador 12, que é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Logo, a gente tem 8 mais 12, que vai dar 20. 20 menos 4 vai dar 16 sobre 12. Simplificando em cima e embaixo por 4, porque dá para simplificar, porque é o múltiplo comum entre 16 e 12. Encontramos 4 terços, que no caso é a resposta. Exercícios resolvidos. Questão 5 da minha apostila, que está disponível no site www.professortiagomachado.com, para quem quiser adquirir. Dos Fuzileiros Navais do ano 2008, turma 1. Cada área colorida, em cada círculo abaixo, representa uma fração de um inteiro. Então, nós temos a figura, no caso é essa. E essa aqui que torna uma figura só. Marque a alternativa que representa a soma destas frações. Resolução. Na representação, temos os círculos cortados em 8 partes. Em relação à parte pintada, temos 1, 2, 3, 4, 5 de 8 partes, ou seja, 5 oitavos, mais 1, 2 de 8 partes. Então, 2 oitavos. Então, 5 oitavos mais 2 oitavos, total 7 oitavos. No caso desta prova, questão 45, código 66, alternativa B. Exercícios resolvidos. Questão 6. Dada a fração abaixo, A mais B mais C sobre A, onde A é igual a menos 3 sobre 2, B é igual a 1 sobre 4, e C é igual a menos 3 sobre 5. Resolução. A mais B mais C sobre A é a mesma coisa que A mais B mais C dividido por A. Essa é uma 6 para que a gente possa simplificar a questão e tornar a questão mais fácil. Assim, temos menos 3 sobre 2, que é o valor de A, mais 1 sobre 4, que é o valor de B, mais menos 3 sobre 5, que é o valor de C, dividido por menos 3 sobre 2, que é o valor de A. Logo, sabemos que multiplicação de sinais diferentes é sempre negativo. Lembrando que multiplicação de sinais iguais, se fossem iguais, nesse caso aqui, seria mais. Como é diferente, é menos. Então, efetuando a MMC entre 2, 4 e 5, encontramos 20. Assim, sabemos que o denominador terá que ser 20. Então, pensamos. 20 dividido por 2, 10. Então, multiplico por 10 aqui e 10 em cima. 20 dividido por 4, 5. Então, multiplico por 5 aqui e 5 em cima. 20 dividido por 5 dá 4. Então, multiplico por 4 embaixo e 4 em cima. Então, temos menos 30, mais 5, menos 12. Por quê? 3 vezes 10, 30 com menos da frente, menos 30. Uma vez 5, 5 com mais da frente, mais 5. 3 vezes 4, 12 com menos da frente, menos 12. Sabemos que o MMC é 20. Então, coloca-se 20 abaixo. Caso tenha-se dúvida, olha aqui. 2 vezes 10, 20. 4 vezes 5, também é 20. E 5 vezes 4, também é 20. Então, o denominador comum é 20. Logo, temos esses numeradores acima. Dividido por menos 3 sobre 2. Assim, temos menos 37. Por quê? Menos 30, mais 5, menos 12. Vai ser menos 37. Por quê? Menos 30, mais 5, menos 25. Menos 25 com menos 12, soma-se as dívidas. Logo, temos menos 37 sobre 20, dividido por menos 3 sobre 2. Logo, temos menos 37 sobre 20, vezes menos 2 sobre 3. Por quê? A regra de divisão de fração é repete-se o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Logo, efetuando a simplificação desse cara com esse, logo, temos 20 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Porque o 20 e o 2 têm o seu múltiplo comum, que é o próprio 2. Logo, temos menos 37 sobre 10, vezes menos 1 sobre 3. Por quê? 20 dividido por 2, 10. 2 dividido por 2, dá 1. Assim, menos vezes menos, ou seja, a multiplicação de sinais iguais, sempre mais. Então, aqui o sinal é positivo, mesmo que não apareça. 37 vezes 1 é 37. 10 vezes 3 é 30. Multiplicação de frações. Multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. Exemplo. 3 quartos vezes 1 sobre 2, 1 meio. Temos 3 vezes 1, 4 vezes 2, que é 3 oitavos. Ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Menos 1 sobre 2, vezes menos 4 sobre 7. Temos menos 1 vezes menos 4, embaixo, 2 vezes 7. Menos vezes menos, dá mais. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 7, 14. Simplificando, em cima e embaixo, por 2, temos 2 sétimos. Ou seja, o 2 é múltiplo comum entre 4 e 14. Letra B. 1 terço vezes menos 4 sobre 7. Logo, fazemos 1 vez menos 4 e 3 vezes 7, que vai dar menos 4 sobre 21. Por quê? 1 vez menos 4, menos 4. 3 vezes 7, 21. Letra D. Mais 2 quartos vezes menos 8 sobre 5. Logo, temos mais 2 vezes menos 8. Mais vezes menos, menos. Ou seja, a multiplicação de sinais diferentes sempre dará resultado negativo. Multiplicação de sinais diferentes sempre dará resultado negativo. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 5, 20. Simplificando, pelo seu múltiplo comum, que é 4, 16 e 20, temos menos 4 quintos. Ok? Divisão de frações. Multiplica-se a primeira fração com o inverso da segunda fração, seguindo conforme a definição da multiplicação de frações. Exemplo, 4 terços dividido por 5 sétimos. Logo, 4 terços vezes 7 sobre 5. Ou seja, nós invertemos o segundo membro. Logo, temos 4 vezes 7, 3 vezes 5, que vai dar 28 sobre 15. Letra B. Menos 1 terço vezes mais 1 quarto, vezes menos 2 quintos, vezes 3 sétimos. Logo, temos menos vezes mais. Sinais diferentes é menos, porque é a multiplicação de sinais diferentes. Aqui vai dar menos. Com esse menos agora, vai dar mais. Com esse mais escondido, vai dar mais. Então, o resultado já sei que é positivo. Uma vez 1, 1, vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, então 6. Embaixo, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 7, 420. Logo, temos, simplificando por 6, por ser múltiplo comum entre 6 e 420, resultado 1 sobre 70 avos. Ok? Potenciação de frações. Para elevar uma fração a um certo expoente, eleva-se o numerador e o denominador a esse expoente. Exemplo, 2 terços elevado ao quadrado. Fazemos 2 vezes 2 e 3 vezes 3. Lembrando, senhores, não é 2 vezes 2 expoente. É o 2 vezes ele mesmo. Logo, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Letra B, menos 2 terços elevado ao cubo. Logo, temos menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Embaixo, 3 vezes 3, vezes 3. O que vai dar? Menos vezes menos dá mais, porque é a multiplicação de sinais iguais. Mais, vezes menos, agora é o sinal diferente, né? Então, vai dar menos. Olha só. Menos vezes menos. O que sinal vai dar? Mais, vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Letra E, 5 oitavos elevado a 1. Então, vai dar ele mesmo, 5 oitavos. Menos 2 terços elevado à quarta potência. Logo, temos menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. E vai dar 16. Por quê? Menos vezes menos dá mais, certo? Mais vezes menos. Menos. Menos vezes menos dá mais. Então, mais 16. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E, por último, todo número elevado a 0 é sempre 1. Não importa o número que seja. Ok? Letra F, menos 4 terços elevado a menos 12. Então, a gente inverte o numerador e o denominador. Ou seja, o cara de baixo sobe e o cara de cima desce. Então, temos 3 sobre 4. Então, esse expoente fica automaticamente positivo por definição. Ou seja, toda vez que o expoente for negativo, inverte-se o numerador e o denominador. Logo, o expoente torna-se positivo. Assim, menos 3 vezes menos 3, mais 9. 4 vezes 4, 16. Vamos para a dica. Se eu tenho um cara negativo elevado a um expoente par, a resposta vai ser sempre positiva. Não importa. Observa que esse cara aqui, ele era negativo, o expoente dele é par ou ímpar? É par, né? Então, a resposta foi positiva. Agora, se eu tiver um cara negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado da conta sempre dará negativo. Ok? Exemplo. Esse cara aqui é negativo, está vendo? E esse expoente, ele é ímpar, não é ímpar? Então, a resposta foi negativa. Ok? Então, esse macete somente serve para números... Não pode esquecer isto. Números negativos. Somente. Não confunda. Somente números negativos que vai funcionar esse macete. Ok? Se o cara é negativo, elevado a um expoente par, resposta sempre positiva. Se o cara é negativo elevado a um expoente ímpar, resposta sempre negativa. Ou seja, toda vez que o cara for negativo, elevado a um expoente par, a resposta eu já sei que é positiva. Se o cara é negativo elevado a um expoente ímpar, eu sei que a resposta é negativa. Ok? Exercícios propostos. Priscila e sua prima nadaram, respectivamente, 3 quartos e 2 terços de uma piscina. Quanto nadou cada uma, se a piscina tem 120 metros? Então, vamos lá. Bom, Priscila nadou, então, R de Priscila aqui, 3 quartos de 120. Simplificando, aqui vai dar 30 e aqui vai dar 1. Por quanto, professor? Passou por 4, simplifiquei por 4. Logo, passando aí, para a gente ter 3 sobre 1, vezes 30. Logo, 3 vezes 30, 90. Dividido por 1, 90 metros. A prima, ela nadou 2 terços de 120 metros. Simplificando, aqui vai dar 3, né? Posso esquecer de falar por qual, né? Aqui vai dar 1, em cima 2, vezes 120 dividido por 3, ou 12 dividido por 3, vai dar 4, 10, 40. Logo, efetuando essa multiplicação, logo, achamos 80 sobre 1, que vai dar 80 metros, né? A distância entre duas cidades é de 300 quilômetros. Um automóvel percorreu no primeiro dia 1 terço da estrada e no segundo dia 2 quintos da estrada. Quantos quilômetros percorreu nos dois dias? Então, 1 terço de 300, que logo a gente simplifica por 3, que vai dar 1 aqui, e aqui vai dar 100, né? Uma vez 100, 100 quilômetros, porque a medida está em quilômetros, né? E o outro é 2 quintos vezes 300, que simplificando por 5, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 60. Logo, 2 vezes 60, que vai dar 120 quilômetros. Ele perguntou quantos quilômetros percorreu em dois dias. Assim, a gente soma. 100 mais 120, 220 quilômetros, né? Então, senhores, se tiver dúvidas sobre as resoluções ou sugestões para novas videoaulas, deixe nos comentários ou envie para mim, dúvidas, arroba, professorthiagomachado.com Não esqueça de se inscrever em nosso canal, se caso ainda não é inscrito, dê aquele like, ok? Nossas videoaulas, visite nosso site, visite a nossa fanpage no Facebook, não esqueça de compartilhar o seu Facebook, e visite nossos parceiros, o Seren Militar, o Adnei Games. E não esqueça de adicionar nos seus favoritos. Meu muito obrigado, e até a próxima videoaula.